O projeto Unidos do Bem realizou um almoço para autoridades políticas e religiosas no buffet Vila Glam. Unidos do Bem tem ajudado nessa pandemia distribuindo refeições para pessoas carentes. O projeto está passando por uma segunda etapa para atingir um número maior na distribuição dos alimentos. Nós começamos quatro meses atrás com 50 marmitas, chegamos em 3 mil marmitas. E agora a gente está indo para uma segunda etapa, que é montar as cozinhas comunitárias. Esse vai ser um grande legado, essa vai ser a próxima etapa do Unidos do Bem, que é espalhar cozinhas nessas comunidades todas. E essas cozinhas comunitárias vêm realmente para resolver um problema de fome. Ele vem inclusive em uma segunda etapa para capacitar o pessoal da comunidade para geração de emprego. Nós começamos fornecendo marmitas para Heliópolis. Chegou um momento que a gente já estava entregando 3 mil marmitas, a gente já estava na capacidade máxima aqui do buffet. E o Renato e a Heliópolis, na verdade, precisavam de mais. Então eles pegaram lá um fogão, uma pia que eles tinham e começaram a produzir mais 50, mais 100, mais 200 marmitas. Para atender a população, porque eles tinham mais pessoas precisando do que a gente tinha capacidade de ajudar. E essa ideia embrionária deles de se virar com uma cozinha foi o que inspirou a gente em realmente montar várias cozinhas nas comunidades. Inclusive a gente está buscando parceiros, empresas, pessoas que queiram adotar cozinhas, adotar a comunidade, participar com a gente desse novo processo que de fato é uma possibilidade de resolver o problema de fome no mundo. A cozinha vem acontecendo através da interação com a comunidade do Heliópolis, a parceria com o pessoal da CUFA, que é a central única das favelas, com o pessoal do Moverelipa e nós da Constelação do Bem. Hoje estamos progredindo a um projeto para uma cozinha ampla, de produção até de 6 mil refeições, isso trazendo micro doações da própria comunidade, trazendo parceria da sociedade civil, parceria com projetos públicos e a integração. Porque hoje percebemos que a comunidade, o que ela mais precisa é da nossa atenção. As autoridades políticas e religiosas puderam conhecer como tudo é feito no buffet Villaglan e participar da montagem das quentinhas. E o cardápio do almoço dos convidados foi igual às mais de 3 mil pessoas que recebem as comidas todos os dias. É, isso que a gente tem visto aqui é uma coisa que emociona muito, ver voluntários montando essas refeições prontas e que tem enorme demanda, eu sei, porque no estado a gente tem o restaurante Bom Prato, que também hoje em dia fornece as alimentações embaladas. Mas a gente vê aqui todas essas pessoas envolvidas diariamente montando 3 mil marmitas por dia e hoje eu vim ver essa parte da linha de montagem, mas eu já fui conhecer a outra ponta, a ponta que entrega e a ponta das pessoas que recebem essas refeições e a emoção que eles sentem. E eles têm gosto muito apurado para essas refeições, gostam muito do sabor, que é muito elaborado, feito com carinho, tudo que é feito com amor fica mesmo mais gostoso. O projeto Unidos do Bem conta com mais de 200 voluntários como Isa Mansur. Eu deixo aqui minha gratidão a todos os voluntários e principalmente porque as pessoas têm fome e as pessoas que têm fome elas não têm cor, elas não têm idade, elas não têm religião. Na verdade a ideia desse evento surgiu a partir do Frei Davi, né, que é lá do Largo São Francisco, um dos lugares com quem a gente tem feito uma parceria muito linda durante esses quatro meses. Vem dessa mesa com o Frei Davi, com o Rabino Michel, com o reverendo da Igreja Anglicana, eu estou vendo o que eu acompanhei acontecendo aqui durante esse período todo. O projeto cresce nas parcerias com o objetivo de fazer somente o bem. Nós entendemos que esse momento é um momento de muita luz, onde a diversidade da fé, da expressão religiosa, o povo judeu, o povo evangélico, o povo católico e pessoas também que têm uma energia boa, independente de carimbo, estão reunidas e reunidos para fazer com que nossos irmãos moradores de rua não fiquem abandonados. Temos hoje esse gesto bonito, onde o buffet de festas, a pandemia o fechou e ele agora se coloca a serviço dos moradores de rua e enquanto durar a pandemia, isso é coisa muito forte, é mesmo uma ação de Deus no coração das pessoas donas desse buffet. Quando começou a pandemia, eu como membro do Ministério Público, comecei a me preocupar bastante com esse processo de empobrecimento e comecei a costurar um processo de articulação para juntar pessoas para ajudar os mais pobres. Assim nasceu o projeto Um por Todos, Todos por Um. Conseguimos construir essa parceria com o Carlinhos Kaufmann, do Fé Vila Glam. Começamos com 300 marmitex junto com o Frei Davi, atendendo os franciscanos lá no Largo São Francisco e depois estendemos isso para a Zona Leste, mais 300 lá no Capão Redondo e assim nós conseguimos fazer com que essa rede, de alguma maneira, minimizasse o sofrimento destas pessoas. Nas ruas, o seu Antônio, ao receber a comida, pediu uma oportunidade de trabalho e a doação foi mais além. Carlinhos contratou para trabalhar no buffet Vila Glam junto com o projeto Unidos do Bem. Para mim foi uma oportunidade boa, eu tenho muito que agradecer a Deus, a eles aí que me deram essa oportunidade, que eu estava na situação de rua, né, desempregado, eu estava desempregado, aí muitas pessoas pensam que a gente está na rua, o que quer, muitas vezes não é porque a gente quer, porque a gente está na situação de desempregado, né, então eu tenho muito que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade aí, ó, e agradecer ao seu caro por ter me dado essa chance. Um projeto que uniu as religiões. Ninguém imaginou um dia que a gente pudesse passar por essa situação e a única resposta é a solidariedade. A única maneira da gente conseguir chegar na outra margem mais rápido e mais fortes é ajudando uns aos outros. Por isso que esse projeto que o Carlinhos está liderando é um projeto que não tem barreira de religião, não tem fronteira de religião, porque o objetivo é o ser humano, é saciar fome, aquilo que a gente tem de mais primitivo, de mais básico, e muita gente está sofrendo fome com a pandemia. Inclusive no judaísmo nós temos uma famosa praga que atingiu os alunos do Rabiakiva e fez com que eles começassem a morrer, né, e o significado que a tradição judaica deu aquela epidemia foi que os alunos não se respeitavam uns aos outros. E eles morriam porque faltava amor recíproco, amor de um pro outro. Ou seja, o único remédio contra a pandemia é a solidariedade. O único remédio contra a pandemia é o amor ao próximo. E esse projeto é um projeto de amor, amor na forma de arroz e feijão, aquilo que o ser humano mais precisa para viver com dignidade. Nós temos uma creche com mil crianças lá no Paralizópolis. E quando começou essa pandemia veio o desespero, porque muitas crianças, na verdade, elas vão à creche, mas é ali que elas têm o alimento, né, elas passam o dia, então é ali que elas fazem a refeição. E quando aconteceu tudo isso, veio o desespero, o que fazer com essas crianças. Aí começamos um projeto de dar marmita para as crianças. Hoje, hoje são entregues quase mil marmitas por dia lá. Então, se não fossem esses irmãos aí, a gente não sabia o que ia fazer. Mas graças a Deus, hoje, além das marmitas, a gente está levando também roupa, cobertor. Então, tem mais de 700 pessoas também que estão envolvidas em todo esse projeto aí.